Um levantamento apontou que a região de Presidente Prudente fechou 2017 com um aumento de quase 2% no número de inadimplentes. O problema é que muitos desses reflexos continuam acompanhando as pessoas ao longo de 2018. Rinaldo sentiu nos negócios os efeitos da crise financeira que atingiu o Brasil no ano passado. O construtor conta que houve uma queda expressiva no volume de trabalho. Precavido, ele segurou os investimentos e conseguiu passar bem por essa. A atitude minha foi estar controlando os gastos com o ganho. Então eu peguei e fiz uma avaliação do que eu poderia estar investindo sem me comprometer todo o meu capital investido num setor que realmente eu estava sentindo dificuldade. E deu certo? Deu, graças a Deus deu certo. Situação diferente da Francisca, que agora não desgruda mais da calculadora na hora de conferir as despesas. Depois de uma viagem em 2015, ela decidiu parcelar as contas. E o que era para ser uma facilidade, acabou se transformando em dor de cabeça. Eu continuei usando o cartão como se não tivesse amanhã, né? Aí eu reparcelei o saldo. Aí os juros ficam bem maiores ainda, né? E até hoje eu estou pagando isso. Um levantamento apontou que a região administrativa de Presidente Prudente fechou 2017 com um aumento de 1,6% no número de inadimplentes. Só de novembro a dezembro o crescimento foi de 2%. Mesmo assim, os especialistas acreditam que 2018 deve ser melhor. A economia do país já dá sinais de recuperação. Porém, os efeitos são percebidos de forma segmentada em cada setor. A indústria começa a dar sinais. Logo, como a nossa região, a indústria não tem um peso tão significativo na construção do nosso PIB, esse ritmo ele se apresenta de uma forma um pouco mais lenta, refletindo naturalmente na recuperação também do nível de emprego, que por sua vez impacta na questão da inadimplência. O economista também dá recomendações para quem ainda está endividado, mas quer resolver tudo nesse ano. A primeira coisa a ser feita é colocar isso no papel, saber o que devemos, para quem devemos, e procurar esses credores e sentar para renegociar. Não existe outra saída. A primeira coisa a ser feita é o que devemos, ser feita.